Então, aqui temos a posição de Jesus Cristo no dom, a obra de Cristóvão de Figueiredo, na década de 20 do século XVI, pertencia ao mosteiro de Santa Cruz, com um altinho, também um grande lasco, está a trabalhar para o mosteiro de Santa Cruz, onde faz quatro painéis, a Cáurea, óptica, designada como do Renascimento, porque Deus cola, Deus vira e Deus vai poder trabalhar na cultura desta obra de Cristóvão.